Eba, espírito de natal E fala aí rapaziada aqui o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Eu sei que faz tempo que eu não posto react Mas é que no fim do ano A galera posta menos vídeos assim Que vocês querem que eu reaja Eu não quero trazer nada forçado, então por isso Eu tô trazendo pouco, e acabou de sair faz o que? Umas duas horas, a nova música Do Nuno Moura, e o último react que eu fiz dele Vocês curtiram bastante Então eu vou tá trazendo aqui o react Da nova música dele, que chama Medo de cair, vídeo oficial, vamos reagir Então, não esquece de seguir as redes sociais Estão na descrição, dá uma conferida aí Tem o snap, twitter, instagram, dá uma olhada Que é muito importante, então bora reagir aqui Já me ajeitei na tela, e go Vai ser a primeira vez que eu vou ver uma música do Nuno Eu nem sei se ele fez mais música Só que eu nunca vi Caraca, a produção do negócio Provavelmente deve ser motivacional Medo de cair Nossa, a imagem Não vale a pena viver na tensão Olha em frente e tu presta atenção Você bem o que mudou para estar aqui Você bem o que mudou, deixo que eu vivo assim Não vale a pena lembrar desilusão Errar é uma área, essa é a conclusão Hummm Já contei Errar é uma área Errar é uma área E se um dia eu parar É porque eu consegui viver os meus sonhos De forma verdadeira Seja em pé de etado ou a dormir na cadeira No dia em que eu morri daqui Não levo a carteira Só quero poder gritar Vivi a minha maneira Nossa Só quero poder gritar Vivi a minha maneira Não vale a pena viver na tensão Olha em frente e tu presta atenção Você bem o que mudou para estar aqui Você bem o que mudou Desde que eu vivo assim Não vale a pena lembrar desilusão Errar é uma área, essa é a conclusão Faço isto porque não tenho medo de cair Nossa, mano Juro para vocês Está muito mais do que eu imaginava Que ia ser a música Não sou maior, tenho muito a evoluir Mas faço o que fizer Foi a pensar em ti Mesmo às vezes fraco Eu nunca desisti Conto só contigo Para cumprir objetivos No amor e amigos Procuro os motivos Eu não acredito em talentos nativos Horas de esforço Trazem tu faz mercidos De verdade, mano Nossa, velho Que letra, velho Trazem tu faz mercidos Já já converso com vocês Nossa, que bitch Nossa, bem bonito Que letra, velho Você tem como Você tem como Não vale a pena lembrar desilusão Errar é uma área, essa é a conclusão Faço isto porque não tenho medo de cair Não tenho medo de cair Não tenho medo de cair É difícil manter a altitude Cá em cima Muita gente se ilude Eu só luto e faço com que Nada mude Para que no dia que eu cair Tenho que é mais o que eu me ajude Nossa, mano, muito mais do que eu esperava, eu juro pra vocês. Deixa eu baixar a cadeira aqui. Nossa, eu só sei fazer isso. Nossa, que imagem pegando o avião e saindo. Medo de cair. Nossa. Não tenho medo de cair, não, 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 não tenho medo de cair. Caraca, mano. Vou ser sincero pra vocês. Acabou. Bom, esse aqui foi o react do vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui na tela. Esse aqui foi o react do vídeo Nuno Moura, Medo de Cair, vídeo oficial. A nova música dele. Eu não vou mentir pra vocês, eu tava esperando uma música da hora. Uma porque é o Nuno Moura. E outra porque acabou de lançar e a galera já tá pedindo pra mim trazer o react. Mas, foi muito mais do que eu imaginava, eu juro. A minha expectativa pra música tava aqui. A música foi aqui. Juro. Eu acho muito foda essas músicas. A música com letra motivacional e nesse estilo com um flow meio lento, sabe? Tipo, falando mais devagar com beat. Mano, trapzão da hora. Cara, eu amo. Juro. Eu juro pra vocês. Cara, eu não tava esperando uma música desse nível. Eu nunca vi. Eu nem sei se o Nuno Moura lançou outras músicas. Provavelmente iria ter lançado já. Mas eu ainda não vi nenhuma dele, tá? É a primeira vez. E me surpreendeu, cara. Muito, muito. Deixa eu olhar aqui na descrição pra ver quem que produziu, quem que ajudou aqui. Letra do Nuno Moura. Ele que escreveu, cara. Ficou muito foda a letra. É a voz do Nuno Moura. Captação de áudio. Estúdio Santa Catarina. É sempre esse estúdio, né? Que tá ajudando os caras lá a produzir. Da hora pra caramba. Captação de imagem. Original King Cake. Cara, parabéns ao Original King Cake. Porque uma coisa que eu amo na minha vida, que eu queria fazer futuramente, sei lá. Eu não sei se é assim que... Não sei se é o nome da profissão. Se é videomaker ou... Eu não lembro o nome. Mas eu queria trabalhar muito com esse negócio de imagem, sabe? Tipo, de filmar. Porque eu acho muito foda ver filme e clipes. E ficar imaginando, tipo... Nossa, o cara pensou nesse ângulo da câmera. Nessa imagem, né? Pra pegar essa imagem, sabe? Eu acho muito foda essas coisas. E esses clipes que são bem produzidos assim. Eu acho, mano... Tem que dar todos os parabéns pra galera que produziu. Que captou as imagens, sabe? Na câmera, tudo. Eu acho muito da hora. Equalização. E masterização. Foi oficial o Pablo. E o estúdio Santa Catarina. Cara, que produção envolvendo a música. É muito foda. E a letra, cara. Eu já falei, mas eu achei muito da hora. Errar é humano. E é essa a conclusão. Essa parte, mano... O Pedro Luz aqui comentou uma coisa que eu achei da hora na parte da música. Que é... É difícil manter a altitude. Cá em cima, muita gente se ilude. Isso é muita verdade. Eu só luto e faço com que nada mude. Pra que no dia que eu cair, ter que cair embaixo. Quem me ajude. Cara, que foda. Que foda. Juro pra vocês. O clipe, a letra... Nossa, eu não sei nem o que falar, mano. Ficou muito bom. Juro. Parabéns, Nuro. O Parreira aqui comentou que ficou um pouco repetitivo por usar muito o refrão, né? E o estilo do Flow. Eu achei também um pouquinho repetitivo, mas eu curti. Sei lá. Ficou um pouquinho repetitivo, mas eu não sei se ele mudasse e isso poderia ficar pior, sabe? Tipo, ele podia mexer um pouco na letra pra não ficar tão repetitivo. Mexer um pouco no Flow, mas poderia não ficar tão bom quanto tá. Entendeu? É meio complicado, mas eu acho que ficou bom assim. Apesar de um pouco repetitivo. E cara, muito bom. Parabéns a todos os envolvidos aí no clipe, na música. De verdade, primeira vez que eu vejo, eu curti demais. Espero que vocês tenham gostado do react. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, segue as redes sociais estão na descrição. Tem Snap, Twitter, Instagram. Dá uma conferida aí, que é muito importante. Eu não sei se esse é o último vídeo antes do Natal. Eu espero que não. Eu espero que amanhã eu poste outro. Mas caso eu não postar, é... Feliz Natal pra vocês adiantado. Se você assistiu até agora, comenta aí. Feliz Natal adiantado também. Que eu vou saber que você assistiu até agora. Então comenta aí pra mim ver. Eu vou deixar coração pra todo mundo que comentar isso aí. Que eu vou saber que a galera assistiu até o fim, tá? E é isso, galera. Feliz Natal adiantado. Provavelmente, se esse for o último vídeo antes do Natal, eu vou postar depois do Natal, tá? Não é o último vídeo do ano. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau.